A união de tuas cores mágicas A união de sete letras mágicas M, A, U, T, I, C, O Nasceu um time que encanta Que manda e desmanda Que faz o nosso carnaval A união de tuas cores mágicas Nasceu a força e a raça Vermelho de luta, branco de paz Quem olha não esquece jamais A união de sete letras mágicas M, A, U, T, I, C, O Nasceu um time que encanta Que manda e desmanda Que faz o nosso carnaval Na alticor, meu caminho é de luz Com a força tua garrafa se desmanda No meu coração, pronto o esplendor De te adorar com emoção No meu coração, pronto o esplendor De te adorar com muito amor Na união de tuas cores mágicas Nasceu a força e a raça Vermelho de luta, branco de paz Quem olha não esquece jamais Na união de sete letras mágicas Em A, U, T, I, C, O Nasceu um time que encanta Que manda e desmanda Que faz o nosso carnaval Na alticor, meu caminho é de luz Com a força tua garrafa se desmanda No meu coração, pronto o esplendor De te adorar com emoção No meu coração, pronto o esplendor De te adorar com muito amor